Para ser salvo basta simplesmente acreditar Que Jesus o salvador morreu na cruz pra te salvar Não existe mágica basta simplesmente crer Que de todo vício ele pode libertar você A Bíblia Sagrada é a mais pura verdade Nela eu vejo um Deus que opera na simplicidade Quando Jesus for um cego com saliva e terra Eu percebo que a simplicidade nunca erra Simplesmente ele está aqui e vai curar Simplesmente adore a ele que você vai ver Simplesmente crer e deixar ele te tocar E veja simplesmente o milagre é você ver Simplesmente é assim que ele espalha Simplesmente ele mostra que ainda mais Simplesmente ele é fiel E faz o teu inferno vir ao céu Simplesmente o protocolo que me lembra Simplesmente o milagre faz sem regra Simplesmente acredite o impossível Simplesmente acontece o invisível Até o firme fundamento das coisas que não se vê Simplesmente ele é fiel Simplesmente ele está aqui e vai curar Simplesmente adore a ele que você vai ver Simplesmente é assim que ele faz Simplesmente ele mostra que é capaz Simplesmente ele é fiel Faz o seu inferno vira céu Simplesmente o protocolo que quebra Simplesmente o milagre faz sem regras Simplesmente acredite no impossível Simplesmente acontece o invisível A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê Simplesmente Esse é o Deus que age na simplicidade E ele está vivo na tua causa Mas na sua mente você vê ele em teu coração Porque eu existo e você vou para ele O aleluia Receba-lhe Ele está aí E refletou a sua vitória Simplesmente 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 Simplesmente